Música Duas horas de estrada, uma hora de estrada de chão e agora pela frente uma hora e meia de trilha Esse é o passeio da montanha colorida aqui no Chile, a gente está mais precisamente no Chile Esse é o passeio da montanha colorida aqui no Peru A gente saiu de Cusco às 4 horas da manhã e enfrentamos aí uma estrada, um frio de temperatura negativa E agora chegou o momento de a gente começar a nossa jornada aí caminhando até chegar no topo da montanha E agora são 7 horas da manhã 7 horas da manhã, começamos o passeio com esse visual lindo aqui com a montanha toda nevada atrás da gente E vamos lá que eu estou muito animada aí para essa caminhada E aí, você vai a pé ou vai de cavalo? Porque aqui você pode alugar um cavalo Aqui se você precisar muito, não conseguir subir Tem as famílias aqui que a renda delas se baseiam nesse tipo de passeio, levando a cavalo as pessoas que não conseguem subir Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir Estamos aqui com o nosso guia, você é presente? Luter aqui Então, amigos do Brasil, sempre serão bem-vindos Ah, sim Venha conhecer aqui a montanha colorida, um dos lugares bem visitados E é fácil de subir? Não é tão fácil, o caminho é quase plano Sim O problema é a altura Altura Estamos já em uma altura bem considerada Qual a altura que a gente está aqui? Estamos começando a 4.600 metros E vamos terminar? Nós chegaremos lá em cima, 5.030 metros Então, é bastante Vamos? Vamos O Luter, ele é nosso guia da Guru Explorers A gente fechou todos os passeios aqui no Peru com eles Porque eles são uma empresa que tem todos os passeios numa agência só E tem que fechar todos os passeios com antecedência Recomendado, porque eles esgotam muito rápido Então, eu vou deixar o link aqui na descrição Para quando você vier para o Peru, você já saber a agência E que já conseguir fechar todos os passeios do Brasil E não pense que você vai conseguir ir sozinho É, não, tudo tem que ter guia aqui Não tem como fazer os passeios sozinhos Estamos caminhando aqui Eu sofro um pouco menos com o frio, porque eu sou bem calorento Mas a Ana está ali atrás, ó Vai fazer uma proteção agora para o rosto O Luter também está aqui com a proteção do rosto Mas a gente está subindo agora O que eu sofro bastante é com a altitude Porque quem sofre mais com a altitude É quem tem menos hemácias, né? Menos lóbulos vermelhos E todos os meus exames de sangue que eu faço Meu hematócrito sempre dá baixo Então, eu tenho poucas hemácias, né? Comparado com as pessoas normais Não tenho num nível anêmico Mas é um pouco mais baixo que as pessoas Outra coisa É que aqui é recomendado não falar, né? Porque se você falar e andar ao mesmo tempo Cansa demais Por isso que eu estou ofegante aqui Apesar de estar a 2 km por hora Que é pouco ar Agora está a mara aqui, ó Topzera Gostou? 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 Eu vou precisar alguma de oxigênio Tem oxigênio e bastões Eu falei que bastão é necessário Porque o motorista está trazendo O que ele levar com bastão? Você quer bastão? Não, para mim não precisa Sim, então eu vou falar para aqui É, para mim também não precisa não Graças, Luter Acabou a minha bola clava? Ficou? Está bonita? Sério? Aham, está bonita Estou toda tampada aqui Porque o meu nariz está congelando A ponta do nariz assim Aí vai escorrendo, né? E o rosto vai ficando todo gelado Então peguei uma blusinha de lã E improvisei aqui um cachecol Vou mostrar o teu look Está bonita Valeu a pena a consultoria de moda Olha a calça que você comprou aí Aqui, olha Estiloso, não é? Nas montanhas Meu Deus E aqui na trilha cada um vai no seu próprio tempo Eles estão ali na frente E eu estou aqui atrás Indo bem devagarzinho Aproveitando a vista Sem pressa para chegar no topo Às vezes quando a gente tem um objetivo A gente tem muita pressa para chegar no topo E não aproveita o caminho Isso vale para essa trilha Mas também vale para a vida E aí quando você percebe A parte mais legal era o caminho Antes de chegar no topo Fazer essa trilha para mim está sendo muito espiritual Um certo tipo de epifania E essa parte aqui que a gente está agora é bem íngreme Olha Bem íngreme Não é fácil Mas o que é fácil, né? Na vida Mas é muito lindo Vale a pena Nesse passeio Vale mais a pena a trilha Do que de fato chegar nas montanhas coloridas Tem até uma outra forma de vir para cá Pelo outro lado Que é com quadriciclo Para as pessoas que tem pouca mobilidade Não tem muito preparo físico Uma forma de chegar E aí depois o quadriciclo é só uns 5 minutinhos de caminhada Desse lado aqui também Se você quiser você pode pegar o cavalo Ou se em torno de 80 soles O que dá aí uns 100 reais Para você subir De uma forma mais fácil E você vai subindo Os cavalos vão passando Aquela tentação De pegar o modo fácil Mas Sem pressa a gente chega lá Os meninos ali E aqui ninguém conversa muito É só aproveitando o silêncio Da natureza E quanto mais a gente fala Mais a gente cansa Mas é muito lindo o visual daqui Faz tudo valer a pena E a gente acordou bem cedo Então Só tem a gente Praticamente na trilha Na trilha tem duas paradas Dois banheiros Que nem esse aqui E os dois banheiros São pagos Dois soles cada um Isso O que dá aí 2,70 É Mas Que é o único banheiro que tem Se não quiser fazer na No mato É bom que já faz um pit stopzinho né É Dá uma parada Dá uma respirada aqui Ó vou te falar que Nenhum exercício No nível do mar Te prepara pra fazer uma trilha A 5 mil metros de altura Você pode fazer duas horas de escada Não vai ser a mesma coisa Né Eu faço duas horas rindo E depois da segunda parada É que vai chegar A pior parte A parte mais íngreme Agora são 8h25 da manhã A gente começou a trilha 7h E 7h da manhã Já estamos aí Uma hora e 18h de trilha Subida E agora que a Vaca vai pro brejo Ainda bem que o Luthor falou que era tudo plano Imagina se fosse inclinado Como é que tá aí amor? Ah Uh Não tá conseguindo nem falar Tá osso É difícil hein Eu que tenho preparo físico tá foda Agora mais pra cima na montanha Pasmem vocês ou não Tem uma lojinha aqui A gente vai comprar uma Inca Cola Lembra? Que a gente provou a Inca Cola No Vale Sagrado Que a gente Brinca Você pergunta Quem foi o último Inca? A Inca Cola Aí amor Vamos beber o último Inca Inca Cola Muito bom Quer um Kit Kat Um Twix É Tem aí ó Kit Kat Twix Mas se eu fosse comer algum chocolate agora Eu comeria o Snickers Quer? Não quer não Com a da energia? Não E olha esse visual aqui Coisa mais linda Ah é Nossa e agora a trilha atrás da gente lotou Lotou Vamos acelerar o passo Senão a gente vai pegar a montanha cheia E nessa parte final da trilha aqui Já tem uma escadaria As moças lixando né Aqui os corrimões E desse lado aqui tá pintado Você sabe com que que eles pintam? Tipo um Uma pintura com esmalte Ah com esmalte Isso Vernices 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por que que tem cachorro? Porque mais depois vão ver aves Aham Aqui que sobrevoam E ficam ali Por que? Porque o pessoal lá em cima come Comida que tem carne Ah sim E elas deixam E elas sobrevoam Então os cachorros vão pegando essas aves Por isso que já estão prontos para caçarem né Essas aves Nossa Essa foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz em toda minha vida Mas tá aí amor Olha a coisa mais linda Nossa É aqui que o pessoal tira a famosa foto da montanha colorida Olha que coisa mais linda E não é só esse pico É tudo aqui ó Olha que bonito High five Parabéns meu amigo Obrigado Chegamos Chegamos Tudo tranquilo Isso é importante Tudo certo Isso A gente tem que subir lá ou não? Lá Tem que subir? Lá é o nosso objetivo Mas agora para tirar essa foto que todo mundo tira Sim O portal Ali tem uma pessoa que está tirando a foto ali Para e aí sai Muito bonito Então tiramos aí as melhores tomas Sim Depois vamos para ganhar essa pessoa que está filmando É Então aqui temos bastante mineiro que cobre Agora essas colorações são misturas de cobre, tem mistura de bronze, prata, até tem quarzo Então por milhões de anos atrás ia se formando isso E ela foi descoberta assim Só há oito anos atrás Só Só oito anos atrás Há oito anos até estava coberto de neve Todas essas montanhas De repente alguém deu uma agência Passaram por aqui Para chegar nesses nevados lá atrás dessas montanhas que temos De repente ele tirou essa foto daqui E aí virou essa foto E aí todo mundo pergunta como é que chega a esse lugar Aí Viu mais e mais E agora temos aqui o visual Quanta gente que está vendo agora Maravilhoso Então é a mesma casa e a mesma quantidade de pessoas que vão para Machu Picchu Também vem para aqui para as montanhas coloridas Acho que são dois pontos obrigatórios né É Se vem aqui para o Peru tem que fazer esses dois passeios Aqui gente Olha se você não estiver preparado é bom usar o cavalo A pessoa às vezes não tem aquela disposição Tem que vir de cavalo mesmo, não tem escapatório Se quiser conhecer aqui é praticamente obrigatório Mas o total da nossa trilha deu uma hora e quarenta e três de subida Mas chegando aqui em cima a gente é recompensado É maravilhoso A vista aqui é linda, faz tudo valer a pena E o percurso também Você tem que aproveitar a trilha também É Não só quando chega aqui Mas a trilha A experiência né É sensacional Aqui assim você entra muito em contato com a natureza Eu amo as montanhas Queria um dia ter uma casa assim com uma vista dessa para as montanhas Acho muito lindo Então fazer essas trilhas é uma superação É uma superação Porque tem pessoas que nunca passaram ou chegaram nisso Sim E chega talvez de 3 horas Estando em Cusco 3.400 Aqui chegamos 5.030 metros 5.030 5.030 metros Vamos continuar subindo? Vamos Degrau para degrau Chegamos ao topo da montanha Vinicunca E aqui a altitude é de 5.036 metros de altura Dá para ver de fundo aqui as montanhas coloridas E do outro lado esse vale todo nevado Toda a Cordilheira dos Andes Uma vista de 360 graus É maravilhoso Espetacular Acho que eu nunca vi uma vista tão bonita em toda minha vida Ainda bem que foi fácil chegar né É E assim Eu não estou tendo dificuldade para respirar Mas me deu A hora que eu cheguei aqui em cima me deu dor de cabeça Mas fora isso eu estou super bem e você amor? Um pouquinho de dificuldade de respirar mas Sem dor de cabeça Contrário Um completo outro Aqui na época inca as montanhas Os nevados eram como deuses Ou montanhas protetoras Ou com a neve que dava água Que as molas que ficavam lá embaixo E temos uma dessas que fica ainda firme, resistente Com o nevado Chamada Aussangate Aussangate E essa é a mano de Aussangate É a mão de Aussangate Que é a mão da montanha Que está ali na frente E a gente estava ali ó Chegou uma galera depois da gente A gente saiu bem cedo para pegar toda aquela parte ali vazia Aproveitar bem o visual E aí agora a gente desceu A gente estava lá em cima Daquela montanha a gente veio descendo para tirar foto aqui nessa mão E também para ter a vista aqui das montanhas com neve É Deus ajuda que a gente saia de uma truca E para descer a gente precisou do bastão Porque muito liso esse lado aqui Tem muita areia E aí acaba escorregando A gente está com um tênis bem confortável Mas a gente não tinha tênis de trilha né Com aquele que tem as As engatezinhos embaixo que dá mais tração Para subir foi tranquilo Mas para descer deu umas escorregadas Vai lá então na mano de Aussangate São dez e cinquenta e sete da manhã A gente saiu do topo da montanha Às nove e cinquenta e sete Então a gente levou uma hora e quarenta e três minutos para subir E a gente levou uma hora para descer Porque já estamos chegando aqui de novo no nosso carro Olha assim Esse aqui é um passeio de superação Quando a gente estava descendo a gente viu muita gente passando mal Não tragam crianças menos de dez anos pelo menos Porque ela não vai entender porque que ela está passando mal Ela não vai entender porque que ela está com falta de ar Porque que ela está com dor de cabeça Ela não vai achar legal Esse passeio de um casal brasileiro inclusive Com uma criancinha de uns cinco anos A criancinha estava chorando muito Desesperada Desesperada e eles falaram A gente vai ter que deixar com alguém Porque não vai dar para subir Esse aqui não é um passeio para criança É, são cinco mil metros de altura A criança tem que entender muito bem para poder vir Então tem que ser pelo menos uns dez, doze anos Pode dizer, você achou cansativo? O que que você achou? Olha, é bem cansativo É uma superação Para descer é bem mais fácil Mas ainda assim não é tão fácil Porque você ainda tem a falta de ar Mas é um passeio muito bonito Vale muito a pena fazer Com toda dificuldade eu faria de novo com certeza Eu faria de novo também Foi um dos passeios mais lindos Esse passeio aqui ele é muito mais difícil do que o de Machu Picchu De Machu Picchu a gente não tem que andar tanto Não tem tanta altitude Então o Machu Picchu é o primeiro passeio mais feito aqui né Esse aqui também vale muito a pena fazer É o segundo que o pessoal mais procura Está aprovadíssimo, maravilhoso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje Deixa o like pela subida hein Deixa o like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa Que vai vir para o Peru junto com você Não, faz assim, não compartilha Só traz ela e deixa ela cair na armadilha Que nem o Luther falou que ia ser tudo plaininho Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!